Agora silêncio agora. Três, dois, um. É uma sensação. Ah, que abraço! Olha lá. Três, dois, um. Ok, estamos a gravar. Nossa. Eu nasci assim, mas não vou ficar assim. Não. Oh, pátalas. Isso que é boia. Eu sou loira. Nasci loira. Mas hoje vou mudar. Hoje é dia de uma grande transformação. Tenho de confessar que o único receio é o meu filho, Tiago. Como é que ele vai olhar para mim a partir de hoje? Agora. Para depois deste momento não tenho volta a dar. Um, dois. Então, hoje, não perca a grande transformação da loira. Hoje é dia. Um, dois. Lecker! Vamos! Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.